Eu convido você a silenciar um pouco, se possível feche os olhos, inspire lenta e profundamente, imaginando que está respirando através do seu coração. Eu convido você agora a fortalecer o seu amor próprio. Eu convido você a reverenciar o seu corpo, a respeitar o seu corpo na sua integralidade. Eu convido você a respeitar a sua autenticidade, a se conectar a um lugar seguro dentro de você, onde nesse lugar você enxerga a sua capacidade imensa de exercitar o seu cuidado, de investir em você, de cuidar cada vez melhor de você. A sua capacidade de reconhecer o seu potencial, a sua alegria interior, a sua capacidade de superação, a sua capacidade de não se render, de se colocar no campo de batalha para o aprendizado da vida, compreendendo que a vida está oportunizando as melhores situações para que você cresça, para que você evalua, para que você prospere. Eu convido você a diminuir o ruído das vozes, das conversas internas que desconectam você do seu objetivo, que te distanciam do teu propósito e eu te convido a olhar amorosamente para uma chama, uma chama que mora dentro de você, uma chama muito poderosa, uma chama que é capaz de, a partir do seu coração, se expandir e iluminar o seu corpo por inteiro. Imagine que essa chama está agora dentro, no centro do seu coração, pulsando, levando luz, levando cura, levando a vibração do amor, levando a vibração da alegria, levando a vibração da paz, da paz interior. A paz que habita cada uma das células do seu corpo, a paz que habita cada um dos seus órgãos, fazendo que todos trabalhem em sintonia, para que você possa cantar a sua melodia, cantar a sua música. Sinta a luz se expandindo e levando a energia vital para cada célula, para cada órgão do seu corpo, para cada tecido do seu corpo, acordando neles a sua potencialidade, a sua genialidade. Permita acessar a sua capacidade de conexão com a sua parte sábia, com sua capacidade criativa, sua capacidade de superação, que proporciona a cada momento da sua vida, trazer a alegria para o seu corpo, trazer a vibração da gratidão, que faz com que você entre em sintonia de maneira congruente com o seu propósito de vida, com a sua missão de vida. Reconheça-se como um ser humano e só ser um ser humano já é algo maravilhoso, já é uma grande conquista. Reconheça o seu poder de conquistar, de evoluir, de crescer, de estar aqui por um propósito. Não é à toa que você está aqui. Reconheça, agradeça, sinta o seu corpo se expandindo a partir dessa luz e que essa vibração possa levar a cada célula, possa levar a cada órgão do seu corpo, possa iluminar o seu cérebro para que você seja autêntico, seja autêntica, se conecte à voz, ao poder do seu coração.